Música 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 Mas que porcaria Música Eu quero contente por andar comprando porcaria de segunda mão Música 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 Sai Capetá Sai Capetá Sai Capetá Ai mamãe Música Música Moleque do caraca Fica gostosa Grande gostosa Música Música Quem stereotypes Com esse Música A vítima agonizando aos Renato Aragão Música 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 DÓ Música Você Você que fuma maconha Você vai morrer Antes do natal Eu quero brigar de maconheiro Eu quero brigar de maconheiro Vamos brincar de caça maconheiro Querida Ei Eu sinto Fica gostosa Grande gostosa Procusão Veja X O